MÚSICA 2013 chegou, o inverno está aí e para esquentar esse pãozinho, o Egito está de volta aqui em Campos do Jordão, né Nelson? Claro, claro. E, cara, não, mas vem cá, vem cá, Ricardo. Para reforçar o nosso time, além das gatas que vocês conhecem, que todo ano tem, as gatas de 2012 são as nossas apresentadoras de 2013. É lógico, elas vão ajudar a gente a cobrir as matérias. Muito talento reunido nas nossas gatas, elas foram convidadas a apresentadoras, né, para dividir o microfone com a gente. Mas o que vai ter no Egito desse ano, né Nelson? Vamos falar de gastronomia, vamos falar de turismo, vamos falar de moda, vamos falar de balada, eventos. Tudo que tem de bom vai estar aqui no Egito e a gente começa por onde? A gente começa pela Carolzinha. Dá um pulo aqui, Carol. Por favor, Carol. Vem falar com a gente. Mas veio de onça, meu, veio de onça para a primeira abertura, olha só que sensacional. Carol, o que você vai mostrar para a gente hoje? O que você fez? Começando o quadro de turismo, nós tivemos um dia incrível no Tarundu. Dividimos as gatas do Egito em dois grupos, fizemos várias brincadeiras. Então, com vocês, nossa matéria de turismo. E aí, Carol, o lugar incrível é esse que a gente está, né? Pois é, Ricardo. Eu vi um lugar aqui realmente maravilhoso, mas agora onde estamos? A gente está no Tarundu, que é um dos maiores centros de entretenimento indoor e outdoor da América Latina. Na verdade, a gente trouxe as gatas do Egito para fazer uma competição entre elas. O que você acha? Super legal, acho que é a cara do Egito. Mas você gosta de atividade radical? Gosto, tenho um pouco de medo, mas eu acho que a gente podia colocar as meninas para fazer isso. Vamos nessa? Vamos lá conhecer o Tarundu. Vamos. A gente está aqui com todas as gatas do Egito e elas ainda não sabem o que vai acontecer, né, Carol? Pois é, Ricardo. Vamos dividir aqui as meninas em dois times. As poderosas aqui? Legal. Então, a gente tem as poderosas e aqui? E as tigresas. As tigresas. É sério isso daqui, porque o grupo que perder não vai ganhar um incrível jantar aqui no restaurante do Tarundu. A gente vai começar com arco e flecha. Vamos nessa? Agito! Olá, galera. Então, agora eu estou aqui com o Rony do Arco e Flecha, que vai explicar para a gente um pouco como funciona esse jogo. O objetivo é acertar o alvo e o alvo tem uma pontuação. Vermelho e o de dentro são 20 e tem o de 30, 40 e 50. Quem acertar o meio lá dentro são 100. Música Vamos para a última flecha. Chacalita, você tem que acertar, não é possível tentar, mas olha só. Música Só pode ser isso. Está preparada para a gente? Ainda não. Então, gente, do meu grupo quem vai jogar é a Cláudia. A Juliariana vai descer rolando aqui nessa bola. Além dessa bola, além de ter que descer rolando, a pessoa já vai seguir ensinando. E a pessoa que canta melhor a música, sem gritar, sem parar, essa sim será a grande vencedora. Vambora! Agito! Uhul! Bom, gente, boa sorte, Claudinha, porque a gente perdeu na outra. Vamos ganhar essa, né? Vamos, vamos! Já está começando aqui. Só que não pode parar de cantar, tá bom? Vodka, água de coco. Para mim, tanto faz! Não pode parar, não pode parar. Canta, canta! Deus me livre. Ela começou bem, ela começou firme, mas depois da primeira volta ela travou completamente. Claudinha, está viva? Foi horrível, não cantei nada. Amiga, desculpa, mas foi muito difícil. Um, dois, três, vai. Pode, com água de coco, para mim tanto faz, cada vez eu quero parar. Canta, 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 canta! Tem que cantar, tem que cantar, está perdendo o ponto. Passou, eu quero parar. Ai, gente, quase que eu desmaiei. Nossa, eu fiquei nervosa, achei que a pressão ia cair. Mas você acha que você ganhou? Como? Ah, não sei, acho que não. Ricardo, como foi o desempenho das duas meninas? Olha, eu tenho que falar que a gente tem que assumir que elas foram muito corajosas. A Claudinha começou um pouco mais confiante. Ela até demonstrou um pouco mais no começo. Já a Ari já estava morrendo de medo. Só que o resultado final não tem como ser outro. É empate, porque elas não cantaram a música. Não teve. Bom, gente, esse campus do Jordão é frio. Agora imagina o quadro da patinação no gelo. Realmente a gente está tremendo aqui, né? E essa é a última prova do quadro de turismo. O Ricardo vai explicar aqui pra gente como que vai funcionar a prova. Vai ser uma corrida, só que uma corrida diferente. Cada grupo vai com duas colheres na mão, uma colher na mão de cada uma. Vocês não podem deixar cair. Cair, para. Aí a gente pega o irmão, coloca na colher e vocês continuam olhando. Então o trajeto é uma ida e uma volta. Agora é a hora. Vamos ver quem vai ganhar. Se vai ser o grupo das poderosas ou se vai ser as tigresas. Bom, nessa primeira etapa quem ganharam foi as tigresas. Mas agora o Ricardo vai explicar como que vai ser a segunda etapa, Ricardo. Bom, nessa segunda parte vai ser cheio de mão e individual. Ela tem que cruzar toda a pista, bater na mão da companheira e voltar. A que chegar aqui primeiro, beijo. Vai, Thalita. Vai, Thalita. 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 Poderosa. Poderosa. Uhul! É muito bom o sabor da Vitória, não é, gente? É demais. Agora, enquanto elas estão lá comendo pão com mortadela, nós estamos aqui no restaurante do Tarudu, comemorando aqui nossa Vitória das Tigresas. E agora vamos comemorar com o governo, o jantar maravilhoso que nós vamos escolher agora. Adeus pão com mortadela. Até o próximo quadro de turismo, galera. Beijo. Agitou. Finalmente, julho chegou e agora nós podemos passar muito frio com bastante estilo. Campos do Jordão espera receber turistas de todo o país nesse mês para provar as deliciosas opções gastronômicas, apreciar a arquitetura e belezas naturais, conferir apresentações musicais, se divertir nas atrações turísticas ou apenas respirar o ar puro da montanha. Mais de 300 mil pessoas devem passar por aqui nesse mês. Então, antes de pegar a estrada, o Agito vai te ajudar a planejar seus dias aqui. Seguindo a tradição de mais de 40 anos, Campos promove o maior evento de música erudita da América Latina. Até o final dessa temporada, a cidade promove todos os dias apresentações com grandes nomes do estilo. A programação completa você confere no site camposdojordão.com.br. Uma ótima opção para quem gosta de arte é visitar o Palácio Boa Vista, que está aberto à visitação desde 1970 e reúne grandes nomes da arte, como Onita Malfatti, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari, além de uma coleção de artes sagras, pratarias, louçarias, tapeçarias e imobiliários dos séculos XVII, XVIII e XIX. A entrada é franca, mas as visitas devem ser pré-agendadas. E para quem quer contato com a natureza, a dica dessa semana é apreciar a maravilhosa paisagem do Pico do Itapeva. São mais de 1.800 metros de altitude, onde se avista várias cidades do Vale do Paraíba. Isso, é claro, nos dias de céu aberto. Música A Espaço Z é uma loja do Grupo Toda Skinny. Possuímos modernas e sofisticadas coleções de móveis planejados para se adequar às suas necessidades. Afinal, realizar seus sonhos é nosso grande objetivo. Espaço Z. Ambientes Planejados. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Fominha, agora o que vocês prepararam pra gente hoje, hein? Hum, Fominha, a hora que eu mais gosto, comer. Na verdade, não fui eu que preparei, não. Foi a chefe Débora Damin, Monique Zayfra e as gatas do agite que foram pra cozinha, não foi, irmão? Isso aí, a gente preparou um prato maravilhoso, uma truta que deixou a galera com água na boca. Na boca, água na boca! Uma das coisas mais gostosas no inverno de Campos do Jordão, com certeza, é a gastronomia. Nós temos a honra de trazer aqui pra vocês hoje a chefe de cozinha, Débora Damin, que vai preparar um prato super saboroso, uma truta. E truta é um prato bem peculiar de Campos, e eu, Monique Zayfra, vou ter o prazer de comandar essa cozinha aqui hoje. Débora, conta pra gente, quais ingredientes que você trouxe pra acompanhar o prato, a truta? Ela vai ser servida com manteiga, ervas, alcaparra, um toque de nozes, e para acompanhar vai ser um arroz branco, também com manteiga, um pouquinho, um toque de azeite, e um purê de batata com um sabor diferenciado, meio adocicado de leite de coco. Você pode contar qual é o seu segredo pra gente? Então, nesse caso, o meu segredo são as ervas. Mas, nesse caso, hoje, quem vai pôr a mão na massa são vocês. Eu vou ficar só na parte orientando vocês no que vocês precisarem. Então, gatas, o que vocês estão esperando? Bora trabalhar? Então, o arroz, ele já tá aqui, já tá lavadinho. Sempre uma dica bem legal, o azeite com a manteiga, ele não deixa a manteiga queimar. Ah, já tá ardendo o olho aqui da cebola. É a cebola. Bébora, você tá tendo uma missão difícil, hein? Pois é, mas elas também, já fecharam aqui. Vamos abaixar. Pode pegar um pouquinho dessas nozes, quem quiser dar uma cortadinha mais nela. Fica à vontade, meninas. Quem que vai? Então, aquelas alcaparras são essas verdinhas, tá vendo? Pode aquecer legal. Pode pôr, tipo, oito, nove, porque nós vamos dar uma grelhada. E vocês que estão em casa, que não tem uma cozinha como essa do agito, assistentes e nem uma querida chefe, uma boa pedida em Campos do Jordão é o restaurante e bar Vila de Fênix. E agora, vamos galhar essa fruta? Vamos lá, tá, meninas? Vamos ver essas gatas, aprenderam a lição de casa, vamos experimentar o prato. Então, gente, agora já chegou a parte que eu mais gosto, a hora de comer. Vamos experimentar o prato. Gostoso? Muito bom. O que vocês fizeram? Muito bom. E copão de sal? Ótimo. Então, gente, e as gatas? Estão aprovadas? Aprovadíssimas. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo quadro de gastronomia. E as gatas? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto